Com o jovem foram encontradas 70 pedras de substância análoga a crack, prontas para comercialização. O rapaz disse a polícia que não é dependente da droga e que faz tráfico para sobreviver. Olha, os investigadores da delegacia regional acabaram de obter a informação de que aqui um rapaz de cerca de 18 anos estaria praticando tráfico de crack e que haveria droga para venda. Então nós pedimos ao juiz criminal mandar de busca, imediatamente nos foi concedido e nós viemos cumpri-lo aqui nesse exato momento, quando dentro do quarto do rapaz, onde ele mesmo estava, nós encontramos dentro de um vidro de perfume 70 pedras de crack já devidamente embaladas e prontas para serem comercializadas. Ainda quando era menor, o rapaz já traficava. Agora, com 18 anos completos, pôde ser preso pela polícia. Evidentemente, com a questão de adolescente já se torna um pouquinho mais difícil, porque o tráfico de droga é uma questão difícil de você lidar, você tem que pegar o sujeito com a droga na mão. E no caso dele, se você pega um adolescente nessa situação, por não ser um crime, um evento que tenha grave ameaça ou violência, ele acaba que nem sendo recolhido. Então, todo o trabalho da polícia acabaria sendo até inócuo. Dessa forma, nós esperamos até que ele completasse a maioridade para que fosse efetivamente preso, como foi na data de hoje. Se está aí sendo levado para a delegacia, vai ser ouvido e vai ser preso, vai permanecer no presídio à disposição da justiça.